Vim trazer a flor Pegar nas tuas mãos Morrer nos olhos teus Ressuscitar os meus Eu vim trazer a flor Pegar nas tuas mãos Morrer nos olhos teus Ressuscitar os meus agora Na tua ausência Tu vai voltar Vai voltar a ser Cansar Morrer nos olhos teus Cansar Ressuscitar os meus agora Passo por um café Perder Perder Senhor de Pai Depois Depois Morrer de amor Um beijo Um beijo até Depois Depois Saudades Passo um café Na tua ausência Tu vai voltar Tu vai voltar Vai voltar a ser Cansar Cansar Um beijo Um beijo até Depois Saudades Pai 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 O que é isso?